Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira, de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Rádio Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou Tricolor, e hoje é um vídeo especial, gravado diretamente aqui, ó, da Flu Camp 2020. Estive aqui em 2019, e hoje eu vou gravar um vídeo aqui com eles, junto com uma galerinha que tá aqui, ó, aqui atrás. Quem conhece o canal lá do Fio tem um jogo. Qual foi o jogo que a gente vai gravar com eles? É o de listas. De listas. Então, você vai acompanhar aí. A regra do jogo é a seguinte, é fácil de entender. A gente fala um tema, e eles têm que escrever o máximo que eles lembrarem desse tema em 30 segundos. Pra quem curtiu o Tricolômetro, que eu fiz aqui no canal, é bem parecido até com o Tricolômetro, mas é algo que não tinha lá. Então, não se esquece de se inscrever aqui, dar o like aqui embaixo. Se você participou aqui da Flu Camp e tá aparecendo aí no vídeo, me avisa e coloca aqui embaixo nos comentários, beleza? Vambora pro vídeo aí. Então, vamos lá. Como que funciona esse jogo? O Fio vai falar uma coisa, vai passar o que eu falo, né? É mais fácil. Pode ser. Eu vou falar aqui uma coisa, por exemplo, esse não é um tema, estádios do Brasil. E aí, vocês vão ter que escrever cada quarteto, vai ter que escrever o máximo que lembrar em dois minutos. E aí, depois, a gente vai ver qual que tá certo e qual que tá errado. Se tiver certo, por exemplo, eles escreveram Laranjeiras, tá certo. Se eles escreverem estádio de Pintamonha Gabinha do Oeste, tá errado, não existisse isso, ele perde um ponto. Se ele escreveu certo, ele ganha um ponto. Entenderam? Os quatro aqui entenderam. Os quatro aqui entenderam. Tudo certo? Vamos lá pra primeira, então. Vão ser dois minutos. Lembrando, é pra escrever no quadro todos os times estrangeiros... Estrangeiros que o Fluminense já enfrentou na história... Não, não, não. São estrangeiros, não. Pode ser os brasileiros também. É porque eu achei que eram só estrangeiros. É pra escrever no quadro todos os times, todos os times que o Fluminense já enfrentou na história da Libertadores da América, valendo. Todos os times que o Fluminense já enfrentou na Libertadores. Aí é legal, é... É legal ver os primeiros que estão lembrando. Deixa eu olhar. Acho que eu já me tô botando. É muito trauma nessas lembranças. Trinta segundos, hein? E se escrever algum errado... Lembrando, hein? Se escrever errado, perde ponto. Perde um ponto. Não jogou contra o bambu, e não jogou contra o bambu, menos um ponto. Acabou, acabou. Acabou. Primeiro deixa eles falarem. Fala a lista de vocês aí, confere aí pra ver se eles não vão adicionar também. Primeira coisa aqui, quem escreveu? Ele, ele. Foi você. Fala seu nome. Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo, você tem quantos anos? Eu tenho 13. 13 anos. Você escreveu quantos times e depois fala aí quais foram os que você escreveu. É, 6, Boca Juniors, LDU, Corinthians, Internacional, Penharol e Atlético Nacional. Escreveu 6 times. Vai lá, primeiro fala o seu nome aqui. Meu nome é Ravi, eu tenho 12 anos e escrevi 6 times. Os times são os seguintes, é, Boca Juniors, LDU, Arsenal de Sarandi, né? É, São Paulo, Olímpia e Libertar. Bem, aí vai fazer como? Vai falar se eles estão certos ou vai falar todos os times? Não, vou falar com você. Não, tô te vendo outra coisa. Porque foram muitos times que o Fluminense já enfrentou. Vou falar aqui, corrigir o deles ali. Boca Juniors, certo. LDU, certo. Arsenal de Sarandi, certo. Ganhamos de 6 a 0, inclusive, no Maracanã. São Paulo, Washington, coração valente, certo. Olímpia, a gente foi eliminado com um gol de Heimer, né? Heimer. E Libertar, também, dois gols de Washington. Pegamos em 2008, seis pontos pra eles. E vamos lá. O daqui, Boca Juniors, certo. LDU, certo. Corinthians, errado. A gente só enfrentou o Corinthians na Sul-Americana. Internacional, certo. Enfrentamos em 2012. Penharol, errado. A gente não enfrentou o Penharol no Libertadores. E Atlético Nacional, certo. A gente pegou em 2008. Então, um, dois, três. A gente tira dois pontos. Quatro. Vocês estão com dois, eles estão com seis. Mas vamos lá. Ainda dá? Ainda dá. A gente acertou quatro. Não, então. Vocês acertaram quatro, mas erraram dois. Então vocês perdem dois pontos. Entendeu? Então tá seis a dois. Vamos pra outra lista. Então, pra fechar agora. É a última. É muita coisa. Então tem como empatar. Dois minutos. Todos os times. Presta atenção. Presta atenção. Todos os times que o Fluminense enfrentou quando foi tetracampeão brasileiro em 2012. Todos os times que o Fluminense enfrentou. Times que o Fluminense enfrentou no Brasileirão em 2012. Valendo, valendo. Times que o Fluminense enfrentou no Brasileirão de 2012. Eram 19 times, hein. Tem que tirar quatro pontos, hein. Dá pra chegar. Dá pra chegar. São 19 times. São 19 times no total. Não. Você tem que botar o máximo que vocês lembrarem. Vocês precisam tirar quatro pontos. Esse que é o negócio. Pode escrever todos os times que você lembrar. Mas se tiver errado, vocês perdem um ponto. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Acabou. Acabou. Não pode escrever mais. Vocês escreveram quantos times? Treze. Treze times. E o daqui foram quantos? Treze times também. Tem que ver se é certo. Então, vamos fazer o seguinte agora. Pega a caneta aí. E vai fazendo um X em cima de quem tiver certo. A gente vai falando aqui. E vocês vão fazendo um X de qual que dá certo. Atlético Mineiro, Grêmio, São Paulo, Vasco, Corinthians, Botafogo, Santos, Cruzeiro, Internacional, Flamengo, Náutico, Coritiba, Ponte Preta, Bahia, Portuguesa, Esporte, Palmeiras, Atlético Goianiense e Figueirense. Foi? Alguém errou algum? Alguém? Vamos lá. Vamos lá. Vocês erraram quantos? Dois. Vocês erraram dois. Então, é. E não erraram nenhum. Então acabou. Ganhou. Seis a zero. Quantos vocês acertaram? Onze. Então, vocês ficaram com onze pontos no total. Vocês perderam dois e fizeram mais onze. E vocês acertaram quantas? Todas. Acertou todas? Todas as treze? Não. Botou treze. Treze acertou as treze. Então, temos um quarteto campeão. Vai ganhar o prêmio. E você que tá assistindo aí, quiser vir pra Flu Camp também, né? No ano que vem. Vai ter... Se bobear, tem a raiz de tricolor também. Vou me autoconvidar. Se inscreve aqui no canal. Saudações, tricolores. E até a próxima. Valeu.